O lupus é uma doença autoimune, uma das principais doenças autoimunes. Na doença autoimune, o que tem por trás da doença autoimune? É eu criar anticorpos contra mim mesmo. Se eu crio anticorpos contra mim mesmo, o que está acontecendo aqui? Eu me reconheço como eu mesmo? Será que eu deveria ser eu mesmo? Como é que eu posso, de repente, me destruir? Quando tem essa dinâmica de autodestruição, sempre tem que procurar o quê? Se eu estou sendo um projeto de alguém, eu preciso destruir quem eu sou. Então, tem que ser um personagem, não um ator. O que será que eu preciso destruir? Aí sempre vem dinâmica de projeto, de pai e mãe, de identificação. Tem alguma coisa dentro de mim que não sou eu. E aí precisa ver o que é, porque eu preciso cuidar de mim mesmo. A doença autoimune fala muito de identidade. Se você não tem identidade, se você está misturado a sua identidade com outra pessoa, com um projeto, vai dar problema.